Vídeos mais assustadores, mais artes, inscreva-se no canal e deixa seu like. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Você sabia TV Oriental? Então bora! Muita chamada Emily disse que existe um stalker em sua casa, e que só aparece quando os seus pais não estão ali. Ela também disse que tem um vídeo desse perseguidor para nos mostrar. Chegando na casa da moça, os rapazes do Life of Luxury veem este vídeo aqui. Após se assustarem com essa coisa estranha, que parece ter dois metros de altura, eles finalmente colocam as camas para o carro. Após esperarem por um bom tempo, um som de ser ouvido por eles. Som esse que vem diretamente da cozinha, onde Emily conseguiu gravar o stalker pela primeira vez. O problema é que esse som se espalha para todas as câmeras, e só para quando a gigantesca criatura finalmente aparece, revelando estar escondida no closet o tempo inteiro. Esse ser gigante não estava no armário quando os rapazes checaram ele mais cedo. Após andar pela casa, o perseguidor se senta em um sofá, e lá fica sem se mover por um bom tempo, fazendo aquele barulho horrível aparecer de novo. Parece que o barulho realmente age sobre as câmeras, já que as fez desligar. Com isso, os rapazes do canal tiveram que correr para dentro da casa para proteger Emily de um possível ataque. Ao entrarem dentro do carro para fugir daquele lugar, barulhos de batida são ouvidos por eles, que descobrem de onde veio esse som. O perseguidor tenta atacar os dois homens, que fogem desesperados da casa o mais rápido possível, indo dormir em um outro lugar. Percebeu que o seu vizinho agia de forma estranha durante a madrugada, então investigou as suas câmeras de segurança e descobriu que ele faz isso quase todas as noites. São várias as filmagens que mostram o mortamento estranho desse vizinho, que só faz esse tipo de ronda durante a madrugada, sempre com um sorriso estranho em seu rosto. No primeiro vídeo, ele parece procurar por alguma coisa, mas nada é encontrado por ele. Continua a procurar e a carregar um saco na mão, até sumir da visão das câmeras. No segundo vídeo, vemos que ele continua procurando alguma coisa, só que no lote do seu vizinho, e ele faz isso enquanto mantém um sorriso assustador no seu rosto. Assim como no segundo vídeo, no terceiro, ele descobre que está sendo filmado, e parece não gostar nadinha do que está acontecendo. Mas não faz nada a respeito, a não ser sair dali. Esses vídeos são postados até hoje, sendo o último deles upado no dia 18 do 9 de 2020. E é aquela mesma coisa, o cara vem pelo seu lote com uma lanterna enquanto procura alguma coisa. Pessoas que viram os primeiros vídeos pensaram que esse vizinho era algum tipo de psicopata que deve ter enterrado algo, ou que estava procurando um local para enterrar uma possível vítima. Mas cá entre nós, é mais provável que ele apenas esteja tomando conta da vida dele, e nada demais, pois não existe nenhum tipo de prova de que tenha entender o contrário, a não ser aquele sorrisinho maléfico. Inscreva-se no canal, e ative as notificações, para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, valeu!